Então, pessoal, essa é uma garrafa de vinho bem simples, tá? Não é um vinho caro. A gente pagou R$16,00 nesse vinho aqui. E o diferencial dele é porque ele tem uma rosca aqui na tampa. A tampa dele é uma rosca, então ele não é aquela rolha. Porque geralmente os vinhos é de rolha, né? Então, pra fazer esse tipo de trabalho tem que ser com rosca pra poder facilitar na hora de estar utilizando, tá? Pra não ficar aquela coisa dificultosa na hora de estar fazendo a sua alimentação aí. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente vai tirar todos esses rótulos que tem no nosso vinho, na nossa garrafa. Todos esses rótulos nós iremos retirá-lo, deixar ele limpinho, zero bala, pra gente poder estar iniciando aqui o nosso trabalho. Então, vamos lá. Eu vou tentar tirar assim mesmo. Então, vamos lá. Ok. Então, a nossa garrafa ficou assim, totalmente sem nada, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai higienizar ela bem lavadinho, tá bom? Vamos lavar ela bem lavada, tirar todas essas coisas que ficou aqui da cola, tá vendo? Vamos tirar tudo pra poder a gente pintar ela de preto. Então, bora lá higienizar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai dividir ela no meio. Se a sua for fininha, não precisa. A minha, como é larga, eu vou fazer, eu vou dividir ela no meio, tá? O que que a gente vai fazer, ó? Presta atenção. Eu vou dividir ela aqui no meio. Tá vendo? Vai deixar ela mais fininha. E nós vamos colar aqui na nossa garrafa, ó. Aqui na parte de baixo, a gente vai colar. Você escolhe um lado aí e você vai fixar na sua garrafa. Bem colado. Por que isso? Quando a gente pintar, a gente vai tirar essa fita. Deu uma ondinha aqui. Pra gente saber quando o nosso óleo estiver acabando, tá? Quando ele estiver acabando, a gente vai conseguir ver por aqui. Porque a intenção é pintar a nossa garrafa de preto. Então, a gente não vai ter visão lá de dentro. Então, você colocando um pedacinho de fita aqui, ó. Tá vendo? A gente vai conseguir visualizar quando o nosso óleo estiver acabando. Ó, acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas a fita tá colada aqui, ó. Aí agora a gente vai pintar com tinta spray nossa garrafinha. E a gente vai poder visualizar quando o óleo estiver acabando. O nível do óleo pra gente poder repor. Então, a ideia é essa, tá bom? Então, vamos lá pintar a nossa garrafa pra finalizar o nosso projeto. Bora lá! Três dias depois... Então, pessoal, esse é o resultado final da garrafa pintada. Aqui tá a fita. A gente vai tirar pra ver se deu o efeito que a gente queria, né? Então, vamos tirar a fita. Com muito cuidado. Puxar aqui de baixo, peraí. Ui! Quanto mais fininho você conseguir fazer a fita, mais delicado vai ficar o seu espaço aqui, né? Sua garrafinha. Porque esse espaço é pra gente poder conseguir ver a quantidade de líquido que tem aqui dentro. Por esse espaço a gente vai conseguir acompanhar quando o óleo estiver acabando ou não. E tá pronto. Você pode usar assim com essa tampa de rosca ou você pode também comprar, como eu comprei, esse bico dosador. Esse aqui eu comprei na Shop. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu aproveitei uma oferta por R$1,99. Ele é um bico dosador que tem a trava assim. E ele serve pra qualquer tipo de garrafa. E aí você tira a tampa e você chuncha assim, ó. E encaixa. E pronto. Olha só. Que legal. E é dessa forma que eu vou usar. Mas se você não quiser ou não tiver o bico dosador, super vale você usar a tampinha de rosca. É só você pintar também se quiser ou não. Ou pode personalizar também do jeito que você achar melhor. E é esse o resultado final da nossa garrafa. E é esse o resultado final da nossa garrafa.